Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre PicPay. Compra o guia bolso, bicho! O que vai acontecer agora com o PicPay? Já é uma das maiores fintechs da América Latina, crescendo mais ainda comprando o guia bolso. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Fala galera, meu nome é Genilso Brandão, eu sou membro Black do canal Cartões de Crédito, Alta Renda, sou um usuário assíduo e hoje eu vim aqui para compartilhar com vocês a minha satisfação quanto a todas as dicas do Leandro Vieira. Depois de que eu comecei a curtir o canal dele, assistir todas as lives, minha vida mudou. Eu agora sei o que é uma sala VIP, não perco uma entrada em uma sala VIP em minhas viagens. Brigo muito com todas as minhas compras para poder passar o cartão e obter os pontos. E aí com os pontos eu troco por passagens aéreas, por eletrodomésticos. Então assim, tudo eu agradeço ao Leandro Vieira porque eu não conhecia esse mundo. Com as dicas dele, eu consegui adquirir primeiramente o meu America Express The Platinum Card através dos consultores indicados por ele. Depois eu adquiri o Elona Kindai Nuts Club. E por último, eu adquiri o Tudo Azul Visinfind. E agora, com a ajuda da minha amiga Ultra Mega Power, agente do Banco Original, Lucia Almeida, o meu verdinho vai virar um pretinho. E assim eu vou completar meu quarteto fantástico. Ok, galera? Tamo junto! Gente, o PicPay, a conta digital PicPay compra 100% a fintech guia-bolso. Vamos à nota então. PicPay compra 100% guia-bolso em aposta no Open Bank. Os planos do PicPay para um IPO na Nasdaq ainda neste ano foram frustrados. Mas isso não quer dizer que a companhia tenha deixado seus planos de expansão de lado. Há pouco, a fintech anunciou a compra do guia-bolso, uma aquisição estratégica e que aumenta ainda mais o leque de atuação da empresa. O guia-bolso, afinal, tem 6 milhões de usuários e 1 bilhão em crédito concedido por meio de seus parceiros. Mais que isso, é pioneiro no Open Bank, um dos temas do momento para o setor financeiro. Com isso, o PicPay torna-se a plataforma na adoção das tecnologias para compartilhamento de dados bancários pessoais. E de quebra, expande sua base de usuários, que atualmente já conta com 55 milhões de clientes. O guia-bolso, o PicPay, são líderes na transformação pela qual o sistema financeiro vem passando. E agora, juntos, vão dar mais um passo na missão de melhorar a relação das pessoas com o dinheiro. Diz Tiago Alvarez, fundador do guia-bolso. Ele agora assumirá a diretoria de Open Bank do PicPay. PicPay expansão firme. O PicPay nasceu em 2012 com uma carteira digital para facilitar o pagamento entre amigos, mas só ganhou outra ação real a partir de 2015. Ao fim de 2020, já eram 38,8 milhões de usuários cadastrados. Somente nos primeiros sete meses de 2021, mais de 16 milhões de pessoas aderiram à fintech. É claro, de lá pra cá, o PicPay ganhou muitas outras funções, tornando-se um super app financeiro. Aos moldes do Inter e outros bancos digitais. Em entrevista ao seu dinheiro, em abril, o fundador da empresa, Anderson Charmon, revelou que a ideia é transformar o PicPay numa espécie de versão ocidental do WeChat. O aplicativo pelo qual os chineses fazem praticamente tudo da troca de mensagens à compra de transações bancárias. A chegada do guia-bolso cobre algumas lacunas que o PicPay ainda tinha em seu ecossistema. O marketplace financeiro será ampliado, especialmente no lado de concessão de crédito. Além disso, o guia-bolso traz a expertise tecnológica e de manuseamento de dados necessários à implantação do Open Bank. E se você é usuário do guia-bolso e não troca-o por nada, não se preocupe. Os dois aplicativos continuarão funcionando normalmente, de forma separada. Mas conforme as sinergias entre as empresas avançarem, novos benefícios e serviços serão disponibilizados aos clientes de ambas as plataformas. PicPay mais guia-bolso, onde vai, hein? Conforme revelado na entrevista ao seu dinheiro, o Xamon tem um sonho de ser atingido com o PicPay, o patamar de 120 milhões de usuários. A expansão acelerada na base de clientes e a compra do guia-bolso tornam esse desejo cada vez mais palpável. Um passo importante para a expansão, no entanto, foi pausado. O PicPay chegou a protocolar um pedido de abertura de capital na Nasdaq neste ano, mas encontrou dificuldades para emplacar a oferta nos moldes em que desejava. Segundo informações divulgadas em diversos sites, a meta era chegar à Nasdaq com o valor do mercado ao redor de 20 bilhões de dólares, mas a tarefa mostrou-se difícil demais no momento. Com isso, o IPO foi postergado, fala-se numa retomada em 2023. Por enquanto o dinheiro necessário para a expansão dos negócios continuará vindo dos controladores, o PicPay é controlado pela JIF, participações e holding de investimento da família Batista. No lado das operações, a fintech continua no vermelho. Em 2020, teve um prejuízo da ordem de 800 milhões de reais. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda. Você conhece o nosso canal? No nosso canal a gente fala de investimentos, nós falamos da vida financeira, de uma área financeira, de uma forma que você entenda bem. Cartões de crédito, alta renda, baixa renda, média renda, segmentos de bancos segmentados, varejo, é exclusivo e até o nível prime. E também digital, contas de todos os bancos, falamos de todos, sem exceção. Aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E eu espero você, eu convido vocês a se inscreverem no canal, a conhecerem um pouquinho do nosso trabalho no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bem, tá aí mais uma empresa sendo envolvida junto ao PicPay, Banco Original, PicPay, Guia Bolso, tudo do grupo JIF, né? Dando mais força para o grupo aí com a compra do Guia Bolso, conforme vocês viram, o PicPay tem já 55 milhões de clientes. Pessoal, eu espero então que vocês tenham gostado desse vídeo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda, no nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Crédito Alta Renda